Hey galera! Antes do vídeo começar mesmo, eu queria lembrar a vocês da existência do Amino, especificamente do Amino de Steven Universo, que desde o ano passado a comunidade melhorou bastante e conseguiu sobreviver mesmo com os longuíssimos hiatos da série. Pra quem nunca ouviu falar, o Amino de Steven é um aplicativo feito exclusivamente para falar da série, onde os membros vivem postando teorias, fanarts, notícias, fazendo artigos sobre os episódios ou sobre as jeans e até mesmo reviews. Isso com vários chats públicos para interagir o tempo todo e quizzes para qualquer um poder fazer ou jogar. Também dá pra ver quantos membros estão online junto com você, o que sempre gira em torno de pelo menos umas 500 pessoas que estão em chats, votando em enquetes, jogando quizzes ou só explorando o Amino mesmo. Só me engano, vão fazer dois anos que eu já tenho meu perfil no Amino e eu vi boa parte do crescimento todo, então quem nunca ouviu falar ou nunca se interessou em baixar o aplicativo perdeu e está perdendo muita coisa. Além de ser completamente grátis, uma das melhores coisas do Amino é que as notícias da série simples chegam primeiro lá, por ser mais simples de usar e de disseminar. E você pode a qualquer hora do dia interagir com fãs iguais a você para falar dos episódios, discutir teorias e até começar amizades. Aliás, eu coloquei lá uma enquete para vocês decidirem em um dos próximos vídeos do canal, por isso não esqueçam de votar. Então quem se interessar em baixar o Amino, os links estão no topo da descrição, e também sigam meu perfil lá que estamos quase chegando nos 13 mil seguidores. E agora sim, vamos para o vídeo. E aí galera, aqui é o Hora Sumido, quer dizer, o Hora Cartoon, com mais um videozinho aleatório enquanto não falamos das notícias da Comic Con, falando exclusivamente de um dos episódios mais bombásticos que tivemos na quinta temporada, a single pelo Rose, ou Uma Única Rosa Pálida. Assim como eu prometi a vocês no último vídeo sobre Reunited, falando de várias curiosidades inúteis ligadas a esse episódio e a nossa querida Pink Rose Diamond, e a nossa pérola. 1. O barco de em que as Crystal Jeans arparam no episódio do Dedos de Gato, ou nos primeiros episódios da série toda, é vejo numa forma mais reduzida no acervo de coisas que a pérola dentro da pérola organiza dentro de sua pedra. E fazia literalmente anos que não víamos esse objeto na série de novo, tanto é que ele foi uma das coisas esquecidas que eu citei em um outro vídeo do canal. Pelo que nós podemos ver, não são só objetos pequenos, números de garotas e lanças que a pérola consegue guardar na sua pedra, isso porque não sabemos o resto das tralhas que ela tem lá dentro. 2. De acordo com as leis, regras, padrões, ou seja lá como chamam as leis no planeta natal, sendo Steven tecnicamente a Pink Diamond, ele é atualmente o verdadeiro dono da colônia da Terra, do zoológico de humanos que a Blue vem tomando conta há milênios, e ele também é o dono da própria pérola. Não é à toa que Rose se foi e ela teve que ficar pelo Steven, como ela mesma canta numa parte de É isso, acabou. 3. Em Bubbled ou Na Bolha, o último episódio da terceira temporada, Garnet fala que Rose Quartz teve de despedaçar Pink Diamond para que a pérola pudesse ser livre. E mesmo tudo sendo uma grande mentira que ela, Steven e a Metisha vieram descobrir agora, isso é meio verdade e meio mentira. Meio verdade porque com o falso assassinato de Pink Diamond, ela deixou de assumir o papel de líder matriarca para ser um anjinho comum com amigas e tudo mais. E meio mentira porque mesmo depois de tudo, na prática a pérola nunca deixou de ser a pérola da Pink Diamond e ser completa e totalmente devotada. 4. Joy Johnson, um dos produtores da série, confirmou no seu Tumblr logo após o lançamento de Can't Go Back e A Single Pair Girls que o motivo da pérola nunca ter falado a verdade sobre o assassinato da Pink e sempre cobrir a sua boca quando tentava, como nós vimos várias e várias vezes na série, é porque isso é uma característica de toda pérola. A última ordem de Pink Diamond como dona da pérola foi que ela nunca, jamais, falasse disso com ninguém e foi o que a pérola fez até hoje. Tanto é que Steven só soube da verdade porque ela mostrou a ele, o levando o mais fundo que podia na sua mente. E ela só falou disso depois porque Steven contou pra todo mundo, então não fazia mais sentido ela guardar segredo. Pérola nunca falou absolutamente nada, não foi controle da mente ou por a Pink ser uma diamante, mas sim porque ela era sua dona e ela era forçada a obedecer. 5. Essa foi a primeira e provavelmente a única vez que vimos a pérola realmente usar a sua mudança de forma, isso sem simplesmente mudar a sua roupa na hora. Porque ela claramente ficou muito traumatizada com todo esse teatro de matar a sua própria diamante e as consequências que vieram com isso, no caso o dano das Diamonds. Por isso, desde então, ela evita mudanças de forma significativas a todo custo. 6. Enquanto falava com a pérola no palanque um pouco antes do assassinato, Rose fala para ela que as diamantes azul e amarelo não se importam com a terra ou com ela, nunca se importaram. Entretanto, todavia, vimos muito bem que mesmo depois de milhares de anos, Blue Diamond ainda chora horrores pela morte da irmã e ela também é um pouquinho sentida com isso. Além do mais, ela diz que a azul e amarelo não se importam, mas é muito estranho que ela não tenha citado o nome da White Diamond em nenhum momento. 7. Num suposto episódio mais inútil da série toda de Gatiel, em que o titio avô ensine Steven ativar seu escudo, pode não ter sido tão inútil assim. No começo do episódio, o titio avô olha a pedra do Steven com uma mini lupa, diz que ela tem que ser polida duas vezes ao ano e dá dois soquinhos nela. Ok, entre milhões de fãs pelo mundo, ninguém se importou com isso, porque né, é o titio avô. Mas, de acordo com o site de limpeza de joias da Spruce, diamantes devem ser limpos ou polidos por profissionais a cada seis meses, ou em outras palavras, duas vezes ao ano. Ou seja, o episódio menos canônico da história de Steven Universe revelou indiretamente o plot twist mais importante da história de Steven Universe. 8. Sendo Steven e Rose gemologicamente falando a Pink Diamond, além de se provar que diamantes pufam, também se comprovou que elas podem se fundir, já que Rose se fundiu com a Pérola para formar a Rainbow Quartz, e Steven com a Metista para formar a Smoke Quartz. Mas sendo eles diamantes e não só dados Quartz, não temos comprovação nenhuma de que essas fusões sejam realmente Quartos. Rainbow Quartz poderia ser Rainbow Diamond ou qualquer outra pedra, e Smoke Quartz, mesmo tendo a Metista na composição que é um Quartos, poderia também ser Smoke Diamond ou qualquer outra pedra. 9. Por mais ridículo que isso possa parecer, a cene europeia, africana e do Oriente Médio não achou a single pelo Rose todo apropriado para as crianças assistirem, pois eles simplesmente censuraram a parte em que Pink Diamond engole os pequenos cacos cor-de-rosa que ela fez alguns segundos antes, e o pior é que eu não tô nem brincando. 10. Um dos motivos da Fendon ter ficado tão pistola com essa reviravolta de Rose Quartz ser na verdade Pink Diamond e vice-versa, foi porque teve uma interferência direta dos produtores quebrando essa teoria dos fãs. Porque eles são justamente as pessoas a quem nós deveríamos confiar para nos darem a verdade definitiva, entre aspas. E nisso, o Ian respondendo, o seu nome é Rose Quartz, a um fã, não tinha como interpretar de outro jeito, senão dele sendo grosso e querendo dizer que já estava na cara de que ela era um Quartos como todos os outros. 11. Garnet barra Safira nunca previram a possibilidade de Rose ter sido a Pink Diamond, ou de toda a rebelião e a guerra ter sido montada na base de mentiras, mesmo que isso tecnicamente devesse ter sido uma das possibilidades vistas por ela. Isso visto que ela se desfundiu na hora que a Safira soube. E deveria ser a voz de razão, a Jean calma e a Jean que normalmente já espera que as coisas aconteçam. Pistolou com todo mundo, meteu o pé, sem mais nem menos. Isso porque ela decidiu confiar em Rose e nunca pensar nesse futuro. Então é isso, galera! Espero que tenham gostado desse vídeo, com algumas curiosidades que eu acredito que a maioria de vocês não sabia sobre um desses últimos grandes episódios lançados, e logo mais eu vou falar das novidades da Sandia Comic Con de Steven Universe e da White Diamond. Deixe o seu like se gostou do vídeo que é sempre muito importante, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente o que vocês acharam das curiosidades, e até o próximo vídeo!